Como mudar a resolução do vídeo na câmera principal no smartphone Redmi 13C? Você seleciona a opção câmera, depois seleciona a opção vídeo e aqui você seleciona esta opção e depois seleciona a opção resolução. Você pode escolher a opção HD ou a opção Full HD. Esse smartphone conta com essas duas opções HD ou Full HD 30 fps. Você não consegue mudar para 60 fps. Este modelo não tem esta opção. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.